Pois é pessoal, tomei a liberdade de juntar esses dois smartphones, o Galaxy S10e e o iPhone 8 na versão tradicional Dois smartphones que hoje você consegue comprar praticamente pelo mesmo preço Dependendo da versão que você vai comprar, o iPhone 8 por exemplo, se 64 ou 128 GB Tá praticamente o mesmo preço do Galaxy S10e Mas eu achei interessante trazer um vídeo comparativo desses dois smartphones Um breve comparativo, não entrando em muitos detalhes técnicos Mas sim contando sobre a experiência de modo geral de cada um dos smartphones Que eu creio que muita gente vai ter dúvida na hora de comprar um smartphone caro Se compra um iPhone ou dá uma chance a um smartphone Android Seja lá qual for a necessidade da pessoa, vamos conferir esse comparativo agora Então solta o like, roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Anderson Closição aqui do canal Meu Smartphone Me acompanhe no Instagram, tô deixando o link aqui O endereço aqui na parte inferior da tela Ok? Vamos lá pro comparativo do Galaxy S10e e o iPhone 8 na versão tradicional O Galaxy S10e, por exemplo, eu já fiz um unboxing, já fiz alguns comentários aqui no canal Tem um vídeo sobre ele O iPhone 8, ainda tô programando um vídeo pra galera que tá pretendendo comprar um iPhone E fazer um vídeo, vale a pena comprar um iPhone 8 em 2019? Beleza, então juntei aqui logo nesse vídeo comparativo pra gente falar um pouco sobre esses dois smartphones Vamos começar falando do design e construção desses dois smartphones Pois bem pessoal, estou com os dois smartphones aqui, vocês estão vendo que eles estão com capas aqui de proteção Vou tirar aqui pra gente ver melhor o design dos aparelhos sem a capa de proteção Obviamente se você comprar um smartphone hoje, você não vai deixar de utilizar uma capa de proteção Porque são aparelhos que geralmente são construídos em vidros E o caso desses dois smartphones aqui não é diferente São dois smartphones construídos totalmente em vidro, como vocês podem ver aqui na traseira Não deixem esses smartphones cair Por mais que ele tenha uma máxima proteção, Gorilla Glass 5, 6, seja lá o que for Não é legal ter uma traseira de um smartphone como esse, que custa 3, 4 mil reais rachada Então, conservem sempre uma capa de proteção, de preferência anti-impacto E a película, coloque sempre uma película de silicone G, que é mais resistente que a de vidro Mas enfim, vocês podem ver que são dois smartphones que praticamente são do mesmo tamanho O Galaxy S10 é um pouco maior, que é muito legal Eu particularmente gosto de smartphone compacto Mas o iPhone 8 aqui, ele é muito, muito compacto e muito fino Isso sacrifica a capacidade da bateria, o que não é legal para muitas pessoas Porque hoje em dia, você vai comprar um smartphone Uma das coisas que você leva em consideração é a capacidade, drenagem, economia de bateria de um smartphone Mas de modo geral, o design desses dois smartphones são elegantes por ser construído em vidro Na lateral, vocês podem ver que são construção em alumínio, som de metal Aqui não tem como ser de vidro Mas de qualquer forma, a gente pode ver algumas diferenciações entre o iPhone 8 aqui Como o sensor de impressões digitais, que no iPhone 8 está aqui na frente, no botão Home Esse sensor de impressões digitais, inclusive, falha muito Se o seu dedo for ficar muito suado, você que sua muito nas mãos É um problema, pelo menos comigo, não sei com você Já no Galaxy S10e, o sensor de impressões digitais é na lateral Eu particularmente gosto mais do sensor de impressões digitais aqui na lateral Porque ele libera mais espaço, né? Eu não acho elegante, não acho nada elegante o sensor de impressões digitais na traseira de um smartphone Está na hora do sensor de impressões digitais ser aqui alocado ao botão Power Juntamente com o sensor de impressões digitais Como a Sony fazia antigamente na linha Xperia E a Samsung colocou aqui no Galaxy S10e Com relação ao display, reposição de som e imagem Beleza! Aqui, esses dois aparelhos empatam Mas o Galaxy S10e leva um pouco mais de vantagem Pelo fato de ter um display Super AMOLED Que tenha uma melhor resolução, uma melhor qualidade de imagem na reprodução De imagens, vídeos, para assistir séries, vídeos do YouTube É muito melhor Embora, se você fazer a mesma coisa no iPhone, você não vai notar grande diferença Se você era acostumado com o Galaxy, por exemplo E passou para o iPhone ou vice-versa É muito difícil perceber diferença entre um e outro Com relação à reprodução de imagem Agora, outro ponto que os dois batem de frente é na reprodução de som Que ambos têm reprodução de som estéreo, alto-falantes estéreo de altíssima qualidade No entanto, o Galaxy S10e tem uma potência maior na reprodução de som Pelo que eu tenho percebido aqui nos meus testes que eu fiz Então, o Galaxy leva essa vantagem aí nesse quesito Com relação à hardware e desempenho, é muito difícil você notar a diferença entre um e outro aqui Obviamente, o Galaxy S10e tem um hardware superior ao iPhone 8 No entanto, na usabilidade do dia-a-dia é difícil você perceber alguma diferença Porque o iPhone e o sistema da Apple não precisam de muito hardware para rodar bem o sistema Vocês podem ver que o iPhone 7 hoje, com apenas 2 GB de memória RAM E processador, que se eu não me engano, são processador quad-core Já a maioria dos Androids hoje é processador octa-core com 8 núcleos Então, é difícil você perceber, porque mesmo tendo um processador quad-core com 2 GB de memória RAM Apenas, ele consegue rodar de qualquer aplicativo disponível na loja Qualquer jogo disponível Deixa muitos aplicativos simultaneamente abertos Eu não sei como eles conseguem fazer isso Muitas vezes que eu utilizei o iPhone 7, por exemplo Eu deixava muitos aplicativos abertos e ainda assim o sistema funcionava beleza No iPhone 8 tem uma evolução com relação à memória RAM, com relação ao processador Mas, de modo geral, é difícil você perceber diferença entre um outro Pelo fato de que ambos são aparelhos topo de linha Então, ele tem um tudo de melhor que se poderia colocar em um smartphone que custa 3 ou 4 mil reais Então, com relação a um desempenho hardware, não tem o que falar entre um e outro Com relação ao software, aí tem uma diferença maior Porque muita gente leva em consideração na hora de comprar um smartphone A questão da usabilidade, a facilidade de utilizar algumas funções do sistema O Galaxy S10e, ele roda o Android Só que é um Android modificado pela Samsung É uma interface de usuário chamada OnY Que, para mim, é uma das melhores Está sendo hoje uma das melhores para smartphones Android Antes eu considerava muito a MIUI Mas a OnY vem muito mais recheada E agora, com esse modo escuro nativo Ficou perfeito para mim, que gosto de utilizar aparelhos no modo escuro Eu gostava muito, na época do Windows Phone O sistema era todo preto, tudo escuro Na maioria das coisas Eu gostava muito daquilo Porque economizava bateria E, além do mais, eu tenho um problema antirreflexo Então, para mim, era uma mão na roda Já o iOS, ele está na versão 12 ponto alguma coisa Não se sabe ao certo o que a Apple vai implementar na próxima grande atualização do sistema Porque a Apple limita muito o usuário Então, na usabilidade do dia a dia Tipo, conectar para passar um arquivo para o computador Ou passar arquivo do computador para o smartphone É muito difícil isso Geralmente, você tem que mandar para o e-mail E para poder baixar para o smartphone Enviar para alguém para o WhatsApp Na usabilidade, transferência de arquivo O sistema da Apple é muito limitado Eu já passei maus bocados aqui com o iPhone Com relação à transferência de arquivo Usabilidade de modo geral Ele tem muita limitação E vocês sabem, né? Que o iPhone realmente tem muita limitação E já está na hora da Apple lançar atualizações Que dê mais liberdade ao usuário Eu não sei por que isso Por exemplo, se você vai passar algumas coisas aqui Você tem que ter o iTunes instalado no seu computador Então, se você vai na casa de um amigo e precisa fazer uma conexão ali É meio complicado Porque tem que ter o iTunes lá para fazer algum tipo de transferência de música Ou coisa do tipo Na minha opinião, o Galaxy S10e dá de lavada com relação ao software Por causa da usabilidade A liberdade que o usuário tem Tem muitos recursos aqui Que são realmente muito recursos aqui É tanta funcionalidade que você se perde Ok? Agora vamos falar das câmeras desses dois smartphones, pessoal Pois bem Temos aqui um sensor de câmera único Num iPhone 8 Embora essa única câmera seja muito eficiente E a câmera frontal também Não vou entrar em detalhes técnicos Dizer quantos megapixels Ou qual tipo de lente Isso não importa O que importa é o resultado final A experiência de modo geral Na usabilidade dessas câmeras Porque é o que interessa ao usuário Se tem 20 megapixels Sim, mas como é que esses 20 megapixels saem? Então eu vou falar sobre as câmeras desse aparelho A experiência que eu tive Capturando fotos Fazendo os vídeos Enviando para o Instagram principalmente Porque hoje em dia o Instagram está sendo mais utilizado Que o Facebook Então muita gente preza por um smartphone Que entregue bons stories No Instagram E esse ponto aí Fica para o iPhone Não tem nenhum smartphone melhor Para usar o Instagram Que o iPhone Porque com relação a gravação de vídeo Ele é o melhor de longe Melhor captação de áudio Melhor estabilidade de imagem Eu não sei o que a Apple faz Para deixar esses smartphones assim Eu percebi que não é uma funcionalidade exclusiva O Instagram Alguma ligação do Instagram com a Apple Não É a câmera do iPhone realmente Que são muito bons O iPhone 7 eu utilizei aqui muito tempo Agora o iPhone 8 Constatei isso Também que são ótimas Tem uma ótima qualidade De captação de áudio E vídeo O iPhone O Galaxy S10 É tranquilo Você consegue também utilizar o Instagram Tranquilo Enviar suas coisas Mas você percebe Se você utilizou o iPhone hoje Um tempo E passou para o Galaxy Ou usou o Galaxy E passou para o iPhone Você nota essa diferença Essa diferenciação De reprodução de vídeo No Instagram Através desses dois smartphones Agora Tem um ponto O iPhone só é bom na gravação de vídeo Com relação a capturas de imagem Usabilidade As funções Do aplicativo nativo de câmera Aí o Galaxy dá de lavado Porque ele tem muito mais funcionalidades Por exemplo O Galaxy S10e Aqui ele tem duas câmeras Uma dessas câmeras É ultra wide É uma câmera muito aberta É perfeita Para vocês capturarem fotos Em paisagens Na natureza De modo geral Olha só essas capturas Que eu fiz aí Com o Galaxy S10e É uma foto animal Eu adoro esse estilo de foto E para você que está fazendo coisas ali A atividade É perfeito Já o iPhone 8 Tem essa limitação Além de ter apenas um sensor de câmera Aquela câmera normal Você ainda não pode mudar A proporção da tela Porque até o aplicativo nativo de câmera Dos iPhones É limitado de funcionalidades Então se você usou um Galaxy Ou um aparelho Android Passou para o iPhone Você pode notar essa diferença aí Essa limitação de usabilidade De funcionalidades Através do aplicativo nativo E muitas das funcionalidades Quando você quer mudar ali rapidamente Os ajustes do aplicativo de câmera Não está ali Você tem que ir para os ajustes Para as configurações E mudar lá Porque no iPhone é diferente A questão de configurações De cada aplicativo E como eu falei no início do vídeo Um dos pontos que a pessoa Leva em consideração Na hora de comprar um iPhone É realmente a bateria E iPhone é conhecido Por ter uma das piores baterias Qualquer iPhone que você pegar Você vai notar isso É realmente É uma decepção A questão de drenagem Consumo de bateria Dos iPhones O mano acaba muito rápido Qualquer coisa que você faz Num iPhone Você vê lá A carga descendo muito rápido E principalmente Esses aparelhos mais tradicionais Essa versão tradicional Por exemplo Que é a versão mais fina Ela tem uma capacidade De bateria menor Embora tenha uma tela menor Também Se você pegar A versão Plus Por exemplo Você também vai ver A mesma coisa Porque tem uma tela maior E tem uma capacidade maior Então o consumo de bateria Vai ser bem semelhante Ao da versão tradicional Então De qualquer modo O Galaxy S10e Tem uma duração de bateria Amando Nem se compara Com o iPhone Eu que utilizei O iPhone 7 Por mais de um ano Posso dizer isso Claramente para vocês Porque o iPhone 8 Por exemplo Do iPhone 7 para o iPhone 8 Tem uma melhoria na bateria Mas você não vê isso No dia a dia Você não consegue notar Essa melhoria Sabe Agora o Galaxy S10e Ele é compacto Ele é pequeno Ele é fino Mas ainda assim Consegue ter uma bateria De 3.100 mAh Ainda tem a carga rápida O carregador Que já é incluso na caixa O iPhone não tem isso Não tem essa questão Do carregador rápido Embora ele não precise muito Eu noto aqui Que o carregador nativo Do aparelho Embora não seja rápido Mas ele consegue Recarregar o aparelho Rapidamente Não estou dizendo Se rapidamente Mas você vê Que recarrega Um pouco mais rápido Que o normal Porque a capacidade Ele é pequena Então Entendeu? Se ele tivesse uma capacidade De mais de 3.000 mAh Aí iria realmente demorar E geralmente é isso Você consegue ter 50% da bateria No iPhone 8 Por exemplo Com a carga ali Colocando o aparelho Para recarregar Durante 30 ou 40 minutos Mas é justamente Porque ele tem Uma capacidade De bateria menor Mas de modo geral Para usabilidade No dia a dia Para ter um uso Tranquilo aí Das suas funcionalidades Seu uso De modo geral O Galaxy S10e Ganha do iPhone 8 Com relação a bateria Pois bem pessoal Então esse é o meu comparativo Aí do Galaxy S10e O iPhone 8 Qual você preferiria? Qual você iria comprar? Eu sei que tem muita gente Hoje É difícil uma pessoa Eu quero um iPhone Geralmente a pessoa Que é um iPhone Realmente porque Ver outras pessoas Usar Ver que é bom Isso e aquilo Principalmente na câmera A câmera Também é outro Um ponto muito forte Que a pessoa Leva em consideração Geralmente Para quem usa Muito Instagram Sentiria falta Do iPhone Se usasse muito iPhone E passasse a usar Um aparelho com Android Então no ponto Para utilizar no Instagram Se você faz muito vídeo Para o Instagram A melhor escolha Seria o iPhone Embora você perderia Várias outras coisas Usabilidade De modo geral Bateria Então O Galaxy Te daria Esse benefício Na bateria Usabilidade No dia a dia De modo geral Mas aí Você sentiria Uma diferenciação No uso De stories De gravação de vídeo No stories No Instagram Você sentiria Essa falta Eu fiquei Um pouquinho Decepcionado Porque eu utilizei Muito tempo O iPhone Daí quando eu peguei O Galaxy S10e Eu realmente esperava Que no Instagram Ele fosse animal Também Mas não é Como eu esperava A gravação de vídeo O equilíbrio Da imagem A captação de áudio Do iPhone É melhor que o Galaxy Infelizmente Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Deixem nos comentários Qual o smartphone Você escolheria Qual o smartphone Você está utilizando Para dar uma animada Nesses comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima